É aqui no Centro Tecnológico de Aquicultura, em Estremóis, onde encontramos a iniciativa pioneira no Nordeste de cultivo de microalgas para a produção de biodiesel. Um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a Petrobras, que já está completando cinco anos. O professor Graco Viana, coordenador-geral desse trabalho, explica que as microalgas são encontradas no município de Guamaré e se configuram como uma matéria-prima de alta produtividade para a obtenção de biocombustíveis. E o melhor, como alternativa de energia limpa para o país. O biocombustível é produzido no Brasil a partir de soja, de pinhão roxo, de outras culturas, de sebo, de animal. E a microalga se mostra um componente extremamente importante, primeiro pela sua produtividade, pelo ciclo de produção e por trabalhar para que a gente possa aproveitar e se aproveite ao máximo o CO2 e as condições naturais que nós temos aqui na nossa região, que é o sol. Este aquacultor acompanha de perto o processo de cultivo. As microalgas passam por três etapas durante 15 dias para se multiplicarem em larga escala, dentro desses tanques de 5 mil litros, fase final da produção aqui em Estremóis. Ele começa no sepário, onde essas células são repassadas para volumes maiores. Chegando aqui nesse setor intermediário, nós repassamos para volumes maiores até chegar nos tanques externos, que lá se inicia o cultivo para o início da biomassa. O biólogo Sérgio é quem faz a análise dos nutrientes, ou seja, do que vai ser oferecido às microalgas como alimento para elas crescerem. Como o objetivo aqui é obter óleo, ele já faz um trabalho direcionado a este fim. A oferta de nutrientes que a gente dá para ela, que seria nitrogênio e fósforo, a gente modifica os meios de cultivo, que a gente chama, com a finalidade, no final, ela está produzindo mais óleo do que outros tipos de compostos, porque as microalgas podem produzir diversos compostos. Pode ser usado pela indústria farmacêutica, indústria de beleza, alimentícia, mas aqui como o foco é a produção de óleo, a gente canaliza elas para essa produção. No início, eles conseguiam que a célula tivesse 8% de óleo, e hoje, com esse trabalho mais evoluído, já chega a 40%. Ao todo, são 18 espécies de microalgas sendo cultivadas, e a produção atinge 50 quilos de biomassa por semana. Os blocos verdes, forma condensada da planta, são enviados para o Rio de Janeiro e para Viçosa, em Minas Gerais, onde há a extração do biodiesel. Em 2014, a produção no Centro Tecnológico, em Estremóis, fechou em 328 quilos, e agora, em 2015, o ano nem terminou e já alcança uma tonelada. Mas o objetivo é acelerar ainda mais o processo. Os bolsistas pretendem dobrar a produção semanal até o final do ano. E a expansão desse trabalho já começou, mas dois tanques estão sendo construídos, cada um deles com a capacidade 5 vezes maior do que os já existentes. E eles sonham ainda mais alto, de um dia implantarem aqui uma biorefinaria piloto para a produção do biocombustível no próprio município de Estremóis. E no futuro, com certeza, a gente também poderá produzir o nosso próprio óleo, desde que seja expandido também para a parte do refino. Música 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 Legenda Adriana Zanotto